Oi pessoal, estou aqui para agradecer a todas as pessoas que têm feito parte do projeto Tom da Vida. Eu quero mostrar para vocês o poder da oração e da multiplicação. As pessoas que estão abençoando aí com as ofertas, com a mão de obra, com os dízimos e tudo mais, ao qual possibilitou a gente começar essa nova frente de trabalho com alimentos, arroz, feijão, essas coisas. A sua ajuda tem ajudado muitas pessoas. Estamos aqui com a Cristielle, que agora está nos ajudando na parte da ouvidoria, fazendo parte dessa família abençoada do reino de Deus. Venhamos trazer uma ajuda para ela, que graças a você está ajudando o projeto. E olha a multiplicação, você foi abençoado, você abençoou o projeto, o projeto está abençoando a Cristielle, a Cristielle está abençoando, olha o tanto de roupa que ela deu para o projeto, para poder abençoar as pessoas que moram na rua, que a gente faz esse trabalho, as pessoas carentes, as pessoas que moram em assentamento, todas essas pessoas que precisam. Lá dentro está tudo cheio também, graças a sua participação. Você está dando zoom, não é? Que Deus abençoe a Cristielle. Muito obrigada. É só você falar para o pessoal, para agradecer, isso vai que faz parte do projeto. Obrigada pessoal, queria agradecer a todos que fazem participação do projeto, e agradecer ao pastor pela ajuda que está trazendo pela minha família, e agradecer a Deus e ao pastor, muito obrigada. 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 Obrigada.